Uma vez, uma menina que não gostava de pensar. E se ela não gostava de pensar, também não gostava de ler. E se ela também não gostava de ler, também não gostava de livros. Por isso, se alguém de teimoso lhe dava um livro de presente, ela ficava furiosa. Tão furiosa que um dia, só para ver se a fúria passava um pouquinho, ela fez uma das coisas que mesmo gostava de fazer. E pensou, e pensou, e pensou, até que de tanto pensar, quem não está acostumado tem que pensar muito mais do que os outros.